Hoje eu quero te falar do óleo essencial de cedro. O óleo essencial de cedro, ele é extraído da casca ou do tronco dessa árvore. Ele não é extraído das folhas, tá? Ele é o óleo do empoderamento. Ele é o óleo que te traz força, persistência, clareza mental para superar os obstáculos que estão empatando, que estão parando a sua vida, que estão fazendo com que você não queira resolver isso e fique procrastinando. Na parte física, o óleo essencial de cedro também pode ser utilizado para caspa, seborréia, dermatite, psoríase. Antigamente, o óleo essencial de cedro foi muito utilizado para tratamento de tuberculose. Isso mesmo. E hoje ele é usado no tratamento de bronquite, asma, sinusite. O óleo essencial de cedro, ele também fortalece toda a parte hormonal masculina e também já foi muito, mas muito utilizado para tratar doenças sexualmente transmissíveis em homens. É, ele é um antibiótico. Ele é um óleo essencial anti-inflamatório. Ele ajuda no controle da oleosidade para peles oleosas e com acne. Ele pode ser utilizado também em pequenas lesões. O óleo essencial de cedro também é ótimo para tratamento de reumatismo, artrite, artrose. Também ativa a circulação linfática. Ele é excelente na utilização para as massagens de drenagem linfática, para as massagens de circulação, fortalecendo os capilares, que são as nossas veinhas, e evitando o aparecimento de varizes. Na parte emocional, ele vai te trazer força, persistência, tolerância para passar pelos seus problemas de forma racional.